Nesse vídeo que eu vou fazer é te apresentar aí o Discord da comunidade pra você tirar suas dúvidas e ver como que usa esse Discord, como é que você entra e tudo mais. Então, você vai até o seu navegador aqui, ó, nesse rolê, e você vai pegar o link que tá pra você aí na descrição desse vídeo, beleza? Você vai pegar esse link, clicar nele ou copiar e colar como eu fiz aqui, ó, e colocar no seu navegador. Eu coloquei numa aba privada pra mostrar aqui que dá pra pegar a informação, né? Ah, deixa eu só fechar o Discord aqui na felicidade, deixa eu dar um kit no Discord, que aí não vai aparecer essa mensagem. Vou dar o Ctrl C aqui de novo, ó, olha que interessante. Aí ele vai aparecer dessa maneira, ó, olha que legal. Aparece aí, ó, tem 292 pessoas online e tem 4.740 pessoas dentro da área de tecnologia nesse Discord. Você vai colocar o seu usuário caso você não tenha uma conta. Se você já tem uma conta no Discord, você vai clicar aqui, ó, né, já tem uma conta, beleza? Mas se você não tiver, coloca o seu nome aí, então o seu nome, feliz aí, você lê o acordo aqui e concorda e depois continua. Então provavelmente você não vai ler também, né? Mas vamos lá. Aí depois você fala que você não é um robô na felicidade, você fala o que que são escadas, então isso são escadas, isso aqui parece uma escada também, top. Pode ser uma coisa diferente pra você. E é uma vez que você viu que é escada e você vai entrar no Discord. Aí ele vai entrar no Discord direto pelo navegador, como eu havia falado. Você vai colocar a sua data de nascimento, eu vou colocar aqui, dia 18 de março. De 1988. Se quiser me dar presente, tamo aí, né? O seu e-mail, beleza? Aí você vai colocar o seu e-mail aqui, vou colocar o meu aqui, pronto. E aí eu vou colocar a minha senha aqui. Esse e-mail eu não tenho aí nenhum Discord, então eu vou conseguir entrar de boas, ó. Eu vou criar a conta aqui na felicidade. Aí ele fala assim, ó, obter o aplicativo parar de trabalho. Recomendo que você faça isso, beleza? Mas você tem que confirmar o seu e-mail lá, né? Você tem que entrar no seu e-mail aqui, ó, e confirmar o e-mail. Então eu vou entrar aqui no e-mail, na felicidade também. Todo o processo aí pra você. Entra o meu e-mail, próximo, próximo. Tenho que confirmar que eu sou eu no meu celular. Eu espero que você também tenha isso pra não gerar nenhum problema, né? Na sua vida, confirmar. Aí, ó, olha que legal. Aparece aqui, né? Verificação do e-mail do seu Discord, ó. Você vai clicar aqui e verificar e-mail. Ele põe verificar e-mail, continuar no Discord, na felicidade. Você já tem o e-mail verificado agora. É importante ter o e-mail verificado. Ah, deu pau aqui. Ah, na verdade não é que deu pau, ele veio pra cá, né, ó. E aqui tá o seu rolê, ó. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar aqui, ó. Ele deu algum pauzinho. Vamos ver se ele reinicia o Discord e verifica aqui. Quero tirar dúvidas do Discord, baixar. O que ele tá falando aqui? Ah, tá. Aí, eu vou te explicar aqui como funciona a parte toda. Achei que eu não podia escrever mensagem aqui, que eu tô acostumado a escrever no Discord todo, só que esse usuário não é o administrador, né? Aí eu falei, caramba, o que tá acontecendo, né? Aqui você pode criar um novo Discord pra você, pra você interagir com seus amigos. Um servidor do Discord, você vai ter controle dele. No caso aqui, você tá no servidor da Colab Code, que tem salas de áudio e salas de texto. Tem algumas salas que você pode escrever, outras não. Por exemplo, essas aqui do começo, ó, você não pode escrever, beleza? As de informação. Então, aqui tem a de anúncios, tem a de leia primeiro, que é pra falar sobre as regras e tudo mais. E tem a parte de novas pessoas que estão entrando no Discord. Depois tem aqui o apresente-se, que você pode se apresentar no rolê, né? Ah, ele tá um timeout aqui, na verdade, ó. Eu tô num timeout de 10 minutos, você precisa ser membro por antes de 10 minutos. Essa é a parte interessante. Eu coloquei isso porque tinha uns bots invadindo o Discord, né? Entrando no Discord e zoando nossos canais. Então, isso aqui é por segurança pra você não ter bot enchendo o seu saco aí. Então, por isso que tá com essa pequena regra, beleza? Mas tá bem tranquilo aqui. Depois tem a sala de bate-papo, onde você pode trocar ideia sobre tudo. E depois tem as salas de voz. Aí cada sala aqui tem uma informação que você já consegue ver, né? Você consegue chutar pelo nome da sala. Links, são coisas que as pessoas divulgam. Lives de código, são lives que acontecem. As pessoas também divulgam aqui, ó. Não só eu, ó. Tem bastante gente que divulga, né? Beleza? Tem vagas de frila, que a pessoa também divulga vagas de frila aqui. Vagas e frilas também. Depois tem as salas de voz. Se você entrar numa sala de voz e você não sabe sair, beleza? Você fala assim, putz, não sei sair da sala de voz. Como é que eu saio? Vai ter uma opção aqui, vai aparecer aqui em cima, assim, ó. Pra você sair bonitão, beleza? Olha aqui em cima que vai ter uma opção de X. Se você não souber sair ainda assim, entra na sala de FK pra ninguém ficar ouvindo o que você tá falando. Depois tem as salas de dúvidas aqui, ó. Essa é a parte que você vai tirar suas dúvidas. Aqui tem a sala, ó, de HTML e CSS. Se for dúvidas de HTML e CSS, foca em tirá-las na sala de HTML e CSS. Se for de design, foca na sala de design. Se for de JavaScript, na sala de JavaScript e assim vai, beleza? A gente vai usar bastante a sala de HTML e CSS e um pouquinho a sala de JavaScript. A gente vai falar bem pouquinho de JavaScript nesse curso, só pra dar uma introdução pro próximo. Mas nada muito pesado, beleza? É isso. Essas são as salas que você vai ter acesso. Dúvidas, a parte do loud e a parte aqui de canal de voz. Top. E aqui é onde você fica sabendo das novidades, basicamente. Esse é o rolê, fechou? Então, esse é o Discord. Ele não tem nada de complexo. Mandar mensagem só depois de 10 minutos. Então, faça aí realmente a autenticação toda agora. É muito importante que você já entre no Discord. Desculpa por essa segurança, mas é uma segurança necessária pro seu conforto e pro meu. Porque senão eu fico maluco com os botes. E é isso. Esse é o rolê. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho